E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Tóquio superará o Japão em novas restrições de poluição do ar. Vocês estranharam esse título? Pois é, eu também. Mas olha só. Tóquio vai introduzir restrições de poluição do ar, mas muito mais rígidas para as partículas finais que o padrão nacional do Japão. E as metas estabelecidas por outros países, de acordo com fontes do governo metropolitano. Então vocês entendem por que Tóquio vai superar o Japão, sendo que Tóquio está dentro do Japão? Parece um trocadilho, né? Mas olha aí. A decisão foi tomada em meio a uma queda na poluição por partículas finais, que provavelmente está diminuindo devido aos efeitos econômicos negativos da pandemia de coronavírus. A nova meta do governo de Tóquio para os níveis de partículas finas transportadas pelo ar com diâmetro de menos de 2,5 micrômetros ou menos, conhecidos como PM2.5, partículas de 2,5, será fixada em 10 microgramas ou menos por metro cúbrico, disseram as fontes. Rapaz, as firmas vão ter que meter uns filtros ali bem nervosos. Isso se compara ao padrão médio anual do governo central, de 15 microgramas ou menos. O PM2.5 é uma partícula microscópia que flutua no ar. É gerado a partir de fontes como gases de escapamento de automóveis e fumaças emitidas por fabricantes e outras vias. Pode invadir profundamente os pulmões e agravar negativamente asmas, doenças cardíacas e outras condições de saúde. Agora, Tóquio está procurando melhorar ainda mais a qualidade do ar, colocando operações em critérios muito mais rígidos para o período fiscal até o ano de 2030. Rapaz, está longe ainda, hein? O seu novo alvo para as partículas finas também serão o mais rigoroso do mundo. A Organização Mundial da Saúde define 10 microgramas por metro cúbico como seu valor de referência para que os países tentem alcançar essa meta. Os valores-alvo para a China, União Europeia e Estados Unidos são de 35 microgramas, 20 microgramas e 12 microgramas respectivamente. Então, no caso da China é 35 microgramas, a União Europeia 20 microgramas e 12 microgramas para os Estados Unidos. O novo plano de Tóquio visa reduzir o nível de PM2.5 de poluentes atmosféricos detectados em suas 80 estações de monitoramento para 10 microgramas ou menos até o ano fiscal de 2030. A capital tem trabalhado agressivamente para conter os poluentes, disseram fontes, fazendo coisas como impor regulamentações aos veículos a diesel antes do governo central. Também estabeleceu controles de emissão para plantas industriais, bem como criou programas de subsídios para promover a compra de carros elétricos para reduzir emissões de dióxido de carbono. Segundo essas medidas, as leituras de PM2.5 nas 80 instalações de monitoramento de Tóquio atenderam o padrão do governo central de 15 microgramas por metro cúbico pela primeira vez no ano fiscal de 2019, período que terminou em março deste ano. O plano ambiental básico de capital previa que a concentração de poluentes de PM2.5 deveria atingir essa meta no ano fiscal de 2024, ou seja, atingiu a meta 5 anos antes inicialmente planejado. Sinal que o ar do Japão está ficando bacana, mas de qualquer maneira. O nível médio de poluentes aerotransportados para as 80 estações atingiu uma baixa recorde de 10,8 microgramas por metro cúbico. Isso porque, por causa da pandemia de coronavírus, muitas empresas fecharam, por causa do estado de emergência que houve aqui. Então, poluiu menos. É possível que a queda drástica nos níveis de concentração de PM2.5 seja principalmente devido à atividade econômica sendo suprimida pela nova pandemia de coronavírus dos meses de janeiro e março. Então, você viu que o coronavírus, por um lado foi ruim, mas por outro lado você viu que trouxe mais qualidade no ar do Japão, no caso de Tóquio. Se for esse o caso, os níveis de poluentes podem ressurgir à medida que muitas empresas retomem as operações e os cidadãos deixem de se aventurar. Bom, isso é fato, né? Isso é fato que vai acontecer a partir da hora que as empresas começarem a trabalhar a todo vapor. Se não usarem um sistema de filtração bem decente para falar, vai poluir cada vez mais. Um grande exemplo disso é a China. Você vê que a China, o nível de poluição da China é extremamente alto lá. E você vê que os níveis de poluição da China chegam até o Japão em determinadas épocas do ano. Quem mora aqui no Japão sofre com as poluições que vêm da China, de lá pra cá. Então, você vê que isso acaba influenciando, influencia e muito. Mas vai fazer o quê? Não tem muito o que fazer. Se o país vizinho não toma jeito no quintal dele, aqui também. Aqui o Japão está tentando fazer o dele. Se lá não faz, quem paga o pato somos nós aqui também. Mas fazer o quê? Mas é isso aí, família. Um abraço. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí